Gabriel, com o Júnior, Júnior, não aconteceu isso. Vai aparecer um vídeo, um momento, e você vai narrar pra gente aquele momento. Ai, caraca. Tá ali se defendendo o Pablo Massal, tentando se orientar, olha ali, ó, da Atena, pertinho ali de Pablo Massal, sai da Atena ali do púlpito, a da Atena vai agredir, agrediu! Massal da Atena de novo! Belíssima cadeirada do Atena ali, o Pablo Massal traçando ali por trás da zaga ali, atrás do pessoal que tava ali pertinho do púlpito, arremessando, acertando ali o ângulo da costela do Massal, cara. É, realmente, o Gabriel, ele, o Atena, ele saiu do púlpito dele, ele pegou ali com a direita e atingiu o Massal bem na costela. Nesse momento, 1 a 0 da Atena! Que botar aí uma... Um elemento de comentário, né? De rádio, né? Ah, não, aí vocês querem me arrumar problema pra vida. Não, 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 calma. Vocês querem arrumar problema pra minha vida. Não queremos nada. Aqui é dizendo que a moça tá escala... Um look. Ela postou um look no visitado. A cabeça dela quase não cabe no vídeo, mano. Mas aí você que tá dizendo. A questão é que o look que ela tá usando ali, você vê, é uma calça que vai até o pescoço. É uma calça que vai até o pescoço. Então a gente quer que você narre esse momento em que ela usou essa calça que vai até o pescoço. Não vou. Não vou. Não vou. Não tem nada a ver aqui com gordofobia, com nada. Não vou. A gente tá falando... Não vou. Até porque a gente respeita isso. A gente tá falando apenas... Não, eu pensei em 5 coisas diferentes que são totalmente ofensivas. Eu não consigo projetar meu cérebro pra uma outra coisa. Eu acho que o Natan pode iniciar isso. Vai, mano. Me ajuda. Peraí, gente. Por exemplo, ela tá aí usando um visor do Cyclops. Do X-Men. Eu não tô conseguindo colocar a imagem porque eu tô assim, cara. Eu quero fazer suspensos na parada. Não, não bota isso não, mano. Deixa tu falar. E ali no TV que ela... Ela puxou demais a calça. Ela botou um negócio aqui em cima. Tá tomando um boicão. Parecendo um saco de pipoca. Tá aí. O Natan não tem como. Um saco de pipoca não tem. Mas é verdade. Qualquer um num modelo desse... Vai fazer justiça aqui. Micro-ondas, hein? Vai fazer justiça aqui porque a pessoa vai levar pra um lado errado. Qualquer um. Pipoca de micro-ondas é sacanagem. Pô, pipoca... O cara mandou uma pipoca de micro-ondas ali. Mas o saco de micro-ondas é um saco de pipoca, você... Você... Dobradinho, dobradinho. Se você... Pega uma calça e bota até aqui, você vai ter que aparecer um saco de micro-ondas... De pipoca. Mas aí, as tuberculose... O que você faz isso comigo, cara? Eu tava de boa. Não precisava nada disso. Vamos deixar o vídeo rolando? E você vai... Vai ver o que vai acontecer. Tu quer começar nessa, né? Não, aí... Não, ele vai fazer nada. Ele vai fazer... Por que que eu tenho que ir direto ali? Eu sou comentarista do... Então, começa a comentarista do... Então, começa a comentarista do... Pode botar o vídeo aí que a gente... Põe o replay aí. Assim que a gente sentir, a gente vai... Esse ciclope aí, vai... Bota o vídeo aí, cara. Então, você vê que ela já começa a falar... Ela começa a falar... É... E você vê que no detalhe do replay... Ela mostra o saco que ela está vestida... Olha isso. Olha o saco. Ela está andando... Dentro de uma calça. Confira comigo, Gabriel. Detalhe, ela está em meio. É isso. Ela vai andando ali junto com a sua capa... Ai, meu Deus. Ali está andando com a sua roupa bonita, né? Sua roupa estilosa, bem espaçosa. Cabe bastante coisa dentro da roupa... Porque é uma roupa estilosa, larga, bem orientada, assim. Gabriel, Gabriel. Oi, pelo amor de Deus. Quanto você pagaria por essa calça aí, ó? Cara... Algumas toneladas... Algumas milhares de reais. Eu queria saudar a Itaís Carla... Que eu jamais esqueci... Surgiu no Legendários. Dançando no Legendários. Eu lembro até hoje... Ela não estava dançando também da Anitta, cara? Eu vi ela no Legendário. Eu lembro... Eu surgiu lá. Ela é dançarina da Anitta? Mas chegou a ser a dançar com a Anitta. Em 2012, ela surgiu no Legendários. Dançando. E aí fez sucesso dançando. E aí ela ficou famosa. Então... Itaís Carla. Um grande abraço. Um beijo. Talvez a sua escolha de moda... Não sei se ficou boa. Mas... Você está bem-vindo aqui ao Panorão Podcast.